Na verdade... Eu sempre quis ser reconhecida pelas minhas habilidades no Shug... Mas acho que eu nunca estive... Eu me tornei conhecida como resultado dessas falsas vitórias... Por que minha mãe confessou tudo assim do nada? É como se o coração dela tivesse sido mudado... Uma mudança de coração? Os Phantom Tears? Não, não pode ser... Talvez eles tenham ouvido a nossa conversa... Eu estou feliz que eles mudaram o coração dela... Eles com certeza ouviram... Sim... Foi doloroso para ouvir a verdade, mas... Fico feliz que minha mãe teve uma mudança de coração... Estou decidida... Eu não irei perder... Ah... Perder o que, Rifumi? Qual é o contexto disso agora? Ah... Me desculpe... Eu estava me referindo a partida... Eu não vou perder ela... Como planejado... Entretanto... Antes disso... Eu gostaria de confessar tudo para todo mundo... Eu sei que eu vou receber muitas críticas... Mas eu tenho que garantir que todos saibam a verdade... Uhum... A próxima partida irá mostrar minhas verdadeiras habilidades... Eu não sei como eu vou me sair mais... Espero que você assista... Como sua professora... Prometo proporcionar uma ótima batalha para não me envergonhar... E assim... Nós atingimos o nível 8... No Confident Star com Rifumi Tsogo... O próximo nível... É finalmente um Confident de romance... Onde eu vou decidir se iremos ou não namorar com ela... Estarei mentindo se eu dissesse que não estou assustada... O meu reino... É como uma casa de cartas... Eu não sei se ele vai aguentar uma batalha de verdade... Entretanto... Eu pretendo batalhar com dignidade até o fim... Como uma rainha faria... Tem um novo movimento que eu gostaria de testar para a partida... Eu espero que ele... Você jogaria mais o jogo comigo? Claro que sim, Rifumi... Por favor... Vê a cultura que você tem... Eu vou começar... Isso é... Se você conseguir passar pelos nobres cavaleiros... Que protegem o reino Tsogo... Ok... Até a próxima vez... Rinyud... Você por aqui? Ei... Eu estava esperando por você, Jack... Você sabe o que eu vou falar, né? Nós vamos enviar um card no dia 18... Então fazer o plano no dia seguinte... Você está pronto? Pronto, não é? É claro que eu estou real... Eu nasci pronto nesse... Nesse jogo... Eu acho que nem tinha que perguntar... Se é confiável... Apenas... Não se esqueça de nada... Não vamos nos arrepender... É uma situação de vida ou morte... Nós não temos a opção de falhar... É... Não é como se... Antes não fosse vida ou morte... Quer dizer... A gente poderia ter morrido em qualquer um dos palaces, mas... É... Eu sou o protagonista... Eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui... Tem havido muitos remakes... De novelas históricas... Recentemente... Não é? É... Nem me fala... Globo... Então... Eu me pergunto... Se isso foi atleta... Se tem alguma coisa a ver com isso... Muitos deles mostram... Cavaleiros ladrões... E pessoas do mal... Dado o atual momento... Isso pode parecer um pouco insensível... Na verdade... Nesu Mikoso foi um desses cavaleiros ladrões... Do período Edo... De acordo com a teoria... Ele roubou mais de um bilhão de iens... Tornando ele o maior procurado daquela era... Agora... Turner... Ai meu Deus... Fala... Não sei de nada... Quando ele foi executado... Alguma coisa foi feita em sua aparência... Você sabe o que foi... É claro que eu sei o que foi... Professor Inui... Ahm... Eu sei tanto que eu vou fazer isso daqui... Unidunite... O escolhido foi voooocê... Ok... Melhor de três... Unidunite... O escolhido foi voooocê... Ok... E por fim... A resposta final para a sua pergunta Mr. Inui é... Ele raspou a cabeça... Não... Está errado... Ah... Então dane-se você Mr. Inui... Eu não quero nem saber da sua aula... Eu não ligo para sua história e tudo mais... Nem desse criminoso... Na verdade eu deveria pesquisar pela história né... Eu vou... Pera aí um segundo... Ah... Megami... Tem... Wiki... Answers... É... Aqui... É a segunda opção pessoal... É a segunda opção... Eles... Maquiaram ele... Tá... Era só isso... Eu... Eu deveria deixar vocês alertas... Convidência com a Anne... Pode ser interessante... Eu deveria deixar vocês alertas só para... Enfim... Se vocês quiserem saber a resposta... Enfim... Vamos... Para o Convidência com a Anne... Por que não... Acho que eu não vou upar mas de qualquer jeito... Um pequeno... Cafezinho aqui com a Anne... Eu sei que vocês adorariam que eu... Continuasse confusante com ela... Então... Aqui está... Olha só que confusante interessante... Com essa garota interessante... Até mais Anne... He he... Ah... Eu não suporto essa garota... Pelo menos vocês pararam de falar... Namora Anne... Namora Anne... E aí Sojour... Tudo bom? Será que eu posso fazer o confusante com você agora? Não... Caramba cara... É muito difícil... Eu vou ter que deixar o seu confusante... Ai meu Deus... A gente está nível 3 ainda... Vai ter que deixar o seu confusante para o New Game Plus... Sojour... Sinceramente... Eu não sei como cara... Mas... Você consegue ser uma garota muito difícil... Sojour... Me senti um pouco afutado agora falando... Enfim... Deve ter alguma coisa que eu posso fazer por aqui... Talvez... Eu vou sair com a Shihaya... Vou ter que conseguir esses pontos sociais de qualquer jeito... Então... Mais cedo ou mais tarde... Eu tenho que fazer isso... Shihaya... Vamos sair... Eu sei que a gente ainda não vai continuar o confusante... Mas... Espera aqui... Tá... 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 Vamos sair com ela... Eu vou levar ela para a parada dos livros e tudo mais... E... Vamos comprar livros... Que encontro emocionante... Cara... Entendi... O preço de livros usados é muito baixo... Hum... Tem muitos aqui... Qual deles seria uma boa referência? Ah... Eu... Sei lá... Shihaya... Quer dizer... Eu não... Não entendo muitos livros... Eu não sou de ler muito... Ah... Eu acho... Uhum... A vida de quem... Já deixou seu nome na história? Verdade... Eles seriam úteis de ler... Tem muito que aprender com a vida deles... Além do mais... Sabe esse livro de autoajuda? Aqueles que você acha que... Só leram o suficiente... Você acaba não se ajudando a si mesmo... Então... Eu gostaria de entender a ideia deles... Para poder expressar eles para os meus clientes... Hã? Hã? É... Essa placa dessa loja está escrito... Estudos de destino? Hã? O quê? Hã? Leitura do futuro? Turner! Nós temos que dar uma olhada! Claro que vai... Vamos... Vamos ver essa loja aí... Eu sinto que esse lugar poderia ser uma segunda casa para mim... Muito obrigada por hoje! Olá! O que você quer fazer? As estrias até diminuem um pouco... Eu não consigo... Ficar mais de 10 minutos no meu quarto... Com tudo fechado... E eu preciso disso para gravar e para streamar... Então... Eventualmente eu vou fazer algumas pausas... É... Vocês não vão reparar, óbvio, mas... Enfim... Eu sei lá, cara... Eu vou parar de reclamar da minha vida porque... Aaaaah! Como eu odeio gente que reclama de calor... Mas está muito quente aqui! Bom... Eu não sei mais que ferramenta eu posso fazer... Eu tinha que fazer alguma coisa porque... É a coisa mais útil a se fazer agora nessa hora... Como eu estou sem livro... Então... Acho que eu vou fazer uma... Smokescreen talvez... Ok... Eu gostaria de fazer mais... Mais Lockpicks... Quer dizer... Só que eu já tenho um eternal Lockpick... Então dane-se... Eu não sei nem porque eu estou fazendo essa... Smokescreen tipo... Abaixa nossa presença no Palace... Eu já... Eu já não estou mais, sabe? Eu já cheguei no tesouro da Sam... Tudo bem, tudo bem... Vamos fazer... Profecho é importante... Então... Você conseguiu! Sim... Muito obrigado pelo tempo, Kawakama... Eu fico grato a você... Eu espero... Tem muito calor aqui... Enfim... Temos dois dias no instante... Certo, Mono... Algum confidência interessante... O Rude! Ok... Eu vou fazer confidência com ele... Cara... Eu estou cheio... É muito bom, não é? Hoje vai ser por minha conta... Mas... Mas espera que isso ocorra muitas vezes... Espera aí... Cadê minha carteira? Ah, não... Nem ferrando, Rude... Tanto faz... Não... Como assim? Tanto faz... Ei... Ah, falando nisso... Eu recebi um texto do Takeshi... Ele disse que a equipe de corrida vai expulsar o Yamalty... Eles querem começar a praticar sem ele... Eles estão tentando... Conseguir o coach de volta... Aquele antes do Kamoshida... Parece que eles finalmente estão fazendo o seu próprio caminho... Ahm... E você está satisfeito com isso, Rude? Ahm... Sim... Eu acho... Ah, e... Ahm... Eles me pedindo pra voltar pra equipe... Ah... Não... Você não vai voltar, né cara? Não faz isso... Ah, cara... Eu não vou voltar... Eu me sinto mal, mas... Eu não pertenço mais àquele lugar... Quando você veio pra Shujin... As pessoas falaram muita merda de você, cara... Mas... Você deixou isso passar de boa... Você... Faz sempre o que você acha que é legal... E não liga pro que os outros vão dizer de você... Eu acho que é por isso que você atrai tanta gente, cara... Ha... Valeu... Não é nem porque eu tenho um wildcard ou coisa do tipo, mas... Onde quer que você decida estar... É lá que você pertence... É... Eu sei, cara... Eu sou, assim, tão... Eu sou muito bom, sabe? Cara, você é tão maneiro... É... Sabe... Antes de te conhecer... Eu... Sempre fazia desculpas pra... Dizer porque eu não pertencia a tal lugar... Era sempre por causa de alguém... Com a mexida, equipe de corrida... Cara, eu até culpei meu pai! Eu era um perdedor, cara... Mas... Eu percebi agora... Desde que eu seja eu mesmo... Eu sempre terei o lugar ao qual eu me encaixo... Esse não é o mesmo lugar de antes... Mas, cara... É muito bom... Eu tô muito feliz de ter me encontrado... Ah... Concordo, Ryuji... Tô feliz de ter te conhecido também... Não se preocupa, cara... Tem um lugar que você pertence também... Bem ao meu lado... Ou talvez na minha frente... Alguma coisa do tipo... É... Eu queria muito pertencer a um lugar... Onde você pagasse a conta... Quando você dissesse que você ia pagar... Ryuji... Mas tudo bem... Nível 9... No Confident com Ryuji... O nosso primeiro Confident... Nível 9... Com alguém... Dos Phantom Thieves... Que significa... Que ele agora pode se jogar na nossa frente... Para não se proteger... Nenhum golpe fatal... É... Eu não vou parar de treinar... Eu ainda tenho um longo caminho para correr... Algum dia... Eu vou mostrar para você... Uma velocidade tão rápida... Que você nem vai conseguir me ver... Isso não faz nem sentido... Ryuji... Como que... Você vai me mostrar isso... Pera... Se você não conseguir me ver... Como que eu vou te mostrar alguma coisa? Exatamente... É... Mas... Estamos ficando sem Mondia... Hmm... Quer tentar... Esquentar alguns espetinhos... Ahm... Não Ryuji... Muito obrigado... Mas eu não preciso muito disso... Enfim... É melhor irmos para casa... Só falta um nível agora... Para Confident com Ryuji... Ser maximizado... Cara... Mal vejo a hora... Mas bem... Nós temos coisas mais importantes... Para não nos preocuparmos agora... Que seria com a deadline do... Fala-se dessa aí... Temos mais... Um dia agora... Depois... Dessa noite... Para podermos... Relaxar... Até então... Temos que enviar um comic card para ela... Muito bem... E essa... É a nossa última noite... Antes de... Desculpa... Desculpa... Eu tenho um fraco... Pela Rifa Mitsuogo... Eu não consigo... Ai meu Deus... Eu vou para uma... Cidade de livros com ela... Eu não consigo... Cara... Ela é... Olha só para o rostinho dela... Não dá para não dizer... Sim... Para ela... Ahm... Eu estou atrás de um livro... Que contém análise... De uma certa partida de Shogi... Meu próximo oponente é muito poderoso... Eu tenho que estudar o máximo que puder antes da partida... Mas... Olha para todos esses livros... Não vai ser fácil encontrá-lo... Rifa Mitsuogo... Como eu sou um grande amante de livros e entendedor dos mesmos... Deixa comigo... Eu encontro isso para você... Ah... Você é bom em encontrar as coisas? Sim... Encontrei você... Afinal... Muito bem... Estou confiando em você... Acho que vamos ter sucesso se trabalharmos juntos... Melhor é que apenas procurarmos... Deveríamos entender como os prateleiros estão arrumados e vir com uma estratégia... Primeiro... Como os livros estão arrumados aqui? É pelo título ou pelo autor? Vamos dar uma boa olhada em volta da loja para entender completamente seu layout... Eu gostaria de encontrar um livro também sobre problemas no Shug... Eu explico isso enquanto procuramos... Agora... Se usarmos esse método, tenho certeza que iremos encontrá-los... Eu aprecio a sua ajuda... Hum... O funcionário me deu esse presente... É um ótimo ornamento para colocar em seu quarto... Ah... Oh... Muito obrigado, Rifumi... Ah... Que legal... A gente tem um presente para colocar no nosso quarto... Eu espero que a gente tenha encontrado os livros... Porque sinceramente... Eu quero muito ver ela derrotando aquele cara na partida... Eu estou sem livros de novo... Fuck! Tá legal... A resposta desse daqui é a letra B... Eu não queria perder tanto tempo assim para... Fazer essa questão... Ficar falando... Porque eu odeio ficar dublando o professor... Mas... Eu sei dessa resposta porque... Eu tenho knowledge no máximo... É o tipo de coisa que você aprende quando tem knowledge no máximo... Enquanto vocês veem esses gráficos... Eu vejo... Respostas... Então... É... Hum... Naquele gráfico, por exemplo... Não... Não eram gráficos para mim... Eu tava vendo... A letra B, na verdade... Dizia... Alright... Se inscreva no canal... Deem like no vídeo... Hum... Então... É... Eu realmente não espero que vocês... Estejam... Frustrados... Talvez... Ou... Eu espero que vocês não se importem... Na verdade... Com eu pulando alguns diálogos de professor... Que sejam perguntas... Porque sinceramente... Ah... Eu poderia pular tudo... Mas... Como eu sei que algumas pessoas usam meus vídeos para poder... Seguir o seu jogo... E se quiserem a resposta certa... Aí está para vocês... Oh... Shit... Eu bati no microfone... Certo muito... Bé... Nós não temos muita coisa para fazer... Eu não vou fazer conflitos com o Shiner... Nem com o Namakoto agora... Nós temos só hoje... Antes de enviarmos o Calicard para sair... Então... Vou dar uma olhada pela cidade... Eu vou adicionar isso... Hum... Então... Eu tenho pensado bastante sobre a última vez que nos vimos e... Eu não fui completamente honesta com você... Mas estou decidida... Eu vou te contar toda a verdade sobre o Fukurai... Junto de... O motivo pelo qual eu decidi sair da minha vila... Eu... Eu já te contei sobre... Ela ser uma pequena e tradicional cidade no meio das montanhas, certo? Quando eu era mais jovem... Eu... Previ um terremoto... Os aldeões me chamaram de mensageira de Deus... Mas eu continuei prevendo desastres... E eles começaram a me culpar por tudo... Disseram que eu era amontoçoada... Um monstro... Então eu me traquei em casa... Mas as pessoas continuavam vindo para tacar pedras pela janela... Hum... As coisas ficaram assim durante um tempo... Até que um dia... Uma multidão enfurecida veio e queimou minha casa... Shit! Sério? Então eu decidi que viria para Tokyo depois de me formar na escola... Eu queria mudar o meu destino... Eu não conhecia ninguém e precisava de dinheiro... Então o meu primeiro trabalho foi em um clube noturno... Eu... Fiquei cercada de pessoas perigosas... E foi aí que o Fukurai apareceu... Ele é um psíquico também, sabia? Ele soube logo de cara quando me viu que eu era uma forasteira que veio para Tokyo... Então quando eu contei para ele porque eu decidi sair da vila... Ele imediatamente me convidou para me juntar a ADP... Foi aí que ele me deu o apelido de Donzela do Alivio... Ele me disse que eu possuía um poder divino para salvar as pessoas da desgraça... Que eu poderia ser mais do que um monstro que as pessoas me veem... Eu... Me despedacei naquela hora... Hahahaha... Lá no fundo... Eu sempre soube que as Rolling Stones não tinham tal poder... Mas... Eu pensei que eu poderia salvar as pessoas... Mesmo se eu fosse um monstro... Ou talvez... Fosse porque eu era um monstro... A verdade é que... Eu só vendia as Rolling Stones pelo meu próprio benefício pessoal... Eu sou uma pessoa terrível... Eu não sou... Não... Chihaya... Você não é terrível... Você possui muita coisa... O que? O que? O meu destino disse que você iria me odiar... Eu não achava que você iria se opor até mesmo a esse destino, Turner... Você quer saber? Eu já sei onde eu estou errando... Eu não vou continuar me cegando para toda essa injustiça... Eu vou expor a fraude lesta daquele chefe... E contar para todos os outros membros sobre a verdade... Muito obrigada por me ouvir hoje... Se tiver qualquer coisa que eu puder fazer para você... Eu ficarei feliz em retornar, por favor, Turner... Eu... 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 Todo mundo acha que vai ser infeliz sem uma Holy Stone. Honestamente, eu não tenho nenhum poder lá. Mesmo eu sendo a donzela do alívio. Apenas... Quem é o chefe? Eles pensaram um pouco mais sobre isso. Vamos ter uma conversa a mais no futuro. Talvez seja um trabalho para os Phantom Thieves. Talvez o Akira precise do nome de alguém para lidar com ele. Eu sei que vocês pegaram essa referência de Naruto. Pay attention! Hey, quietos! A minha esposa brigou comigo ontem porque eu tava vendo o jogo e ela fez bolinhos pra mim também, só que eu não queria. Eu tava torcendo pra Payingame. Quem são eles hoje em dia? Nossa, aqueles jovens ficaram tão ruins. Bom, eu não ligo muito pra isso desde que eles consigam vencer da INTZ mais um ano. Hey, Turner! Você tá acordado? Olha pra esse mapa. Oi, oi! Mapa do Japão, certo? Qual desses locais? O sol nasce primeiro. O que é isso? Exatamente. Exatamente. A Payingame vai vencer dessa vez. Ah, bom. É... Na verdade, eu acho que... O Monte Fuji era famoso por isso, mas... Também tem a ver com a... A direção que a Terra tá inclinada e tudo mais. Por ele ser o mais... Na direita e pra baixo possível. Na direita não, no... Ou é no leste possível. Quanto mais leste pro sul, mais cedo... Mais rápido não é só um. É... É... Primeiro. É... Foi melhor, gente, que eu consegui te explicar. Por favor, eu não sou profissão de geografia. Ah, vem. É... Eu não tô mais torcendo pra Paying. Medusa, isso aqui aconteceu com aquele time. Bom... Parece que eu consegui... Passar por uma aula chata inteira sem... Ter que traduzir num professor. Que legal. Bom, pelo menos a resposta tava certa. O Fensat tá pegando fogo, como sempre. Bom dia pra você também, Riyud. Enfim. Amanhã é finalmente o dia. Espero que todos se lembrem. A data do nosso plano... É claro que nos lembramos. Significa que nós vamos mesmo enviar o Calicard de hoje, né? Sim. Hoje é nossa única opção. A polícia ainda tem tempo de fazer alguma coisa, mas... Estou certo de que chegamos ao nosso limite. Nós queremos esperar o máximo possível para fazer a irmã da Makoto entrar em pânico, né? Sim. Levando isso em consideração, hoje seria o melhor dia. Nós podemos falar de mais detalhes depois da aula. Eu irei avisar a maquete também. Muito bem. Muito bem. Então, o vídeo de vocês é LeBlanc. Ok. Parece que hoje nós vamos finalmente enviar o Calicard. Começaram o plano. Vamos. Vamos. Agradeço a sua alegria, você sabe. Vamos ignorar esses detalhes e ficarmos feliz com o que temos. Ahm, nós devemos discutir onde devemos enviar o cartão de chamar. A consideração de quanto grande a hype se tornou, ela provavelmente acha que é uma brincadeira, não é? Eu sempre poderia colocar isso na mesa de Sae-san. As pessoas me conhecem, então eu poderia conseguir acesso facilmente. Isso não é uma boa ideia. Se você é a única pessoa que pode entrar lá, vai ser facilmente retratado para você. Eu vou fazer isso. Eu posso dizer que ela veio para ela no mail. Esse seria o método mais risco. Não importa o que ela pergunta, eu vou dizer que eu não sei nada. Mas, Makoto, isso é... Você é nosso líder, então isso vai ser para você. Devemos deixar o cartão de chamar para Makoto? É isso realmente a única maneira? Eu vou ficar bem. Eu já atravessi um lugar muito mais perigoso do que isso. Nós vamos deixar isso para você, então. Obrigado por ter acordo com isso. Eu preciso também de fazer o meu jogo, para fazer isso. Muito bem, então. Nós vamos entrar na frente da sala de casal. Seis horas da noite funcionam para todos? Sim, eu entendi. O mesmo que sempre. Então, vamos preparar para amanhã. Descubra. Amanhã é finalmente o dia. Tudo o que nos resta é seguir com a operação que a Makoto preparou mais cedo. Agora nós temos que segurar as pontas. Contanto que cheguemos na Nijima. Mãe Nijima, uma grande senhora de desculpação. Você perdeu seu próprio com o seu conflito com o seu sucesso. Por isso, você é capaz de promover a injustiça como justiça. Eu encontrei isso na nossa bolsa Para pensar que eles me enviariam um Eles me chamam de criminoso e planejam mudar meu coração? Que nonsense! Eles só cuidam dos que são uma inconveniência para eles Tudo bem, eu só tenho que pegar eles primeiro E quando você faz, você vai interrogar eles, certo? Em algum tipo de sala de abertura, foi isso? Por que você perguntou? Oh, eu só lembro que você mencionou algo assim antes Isso é certo, vai ser em uma sala de abertura de abertura Minha tempo será limitada, mas eu vou fazer o que é necessário para que eles divulgue seus segredos Let's do this fair and square I should probably be getting back It's late, mas eu deveria contactar o Diretor e deixar ele saber sobre esse calling card Eu espero que as coisas vão calmar um pouco quando esse caso é over Once isso acontece, por que nós vamos ir para um passeio para um hot springs Just the two of us Sis Eu estou na sua parte I won't let anyone do anything to you What an odd girl Do you need to make a call? I'll head up to my room then I'm sorry for calling so late This is Nijima There's something I need to inform you of I received a calling card from the Phantom Thieves It was addressed to me directly and Stand by? And you've transferred command of the investigation to someone else? No, of course not Yes I understand I'll remain on stand by until further instructions Please excuse me Ok Muito bem E hoje é a nossa última noite antes da infiltração no Palace da Sai Nijima Mas antes temos uma ligação Ah, medo pela demora Acredito que tudo saiu bem Obrigada, Mako-chan Então está indo tudo de acordo com o plano Então a hora finalmente chegou Na verdade estou um pouco nervoso Não tenta ficar tão nervoso A ponto de nos ferrar, ok? Olha só quem fala É verdade, Bridges Ela tem um ponto Eu peço que peguem leve comigo Muito bem Até amanhã Espera um segundo aí Crow Pode nos dizer de novo qual é o nosso plano? Ahm Mas não discutimos isso mais cedo Essa batalha decidirá o nosso futuro Temos que ter certeza que estamos preparados Muito bem Nosso objetivo é roubarmos o tesouro da Sai Iremos nos encontrar em frente ao prédio da costa Aproximadamente às seis da tarde Boa Você quer dar alguma última palavra antes de irmos, líder? Pessoal Eu aprecio muito o trabalho do de todos vocês E eu queria dizer que vamos com tudo pra cima dela Estaremos confiando em você Mas que incrível Relação de confiança Eu darei o meu melhor também Muito bem Não podemos cometer erros Especialmente agora Amanhã é o nosso grande dia Temos que dar tudo o que nós temos Pode deixar a mão Eu vou salvar o jogo Porque eu estou com muito medo de dar muita merda Então Vamos salvar isso daqui Só por precaução Já estamos com 108 horas de jogo Cara Eu estou com menos horas do que eu pensei que estaria na verdade Então Estamos indo bem Eu posso fazer? Posso fazer? Eu jurava que o Mono não ia deixar Porque Bom O Mono não deixa nada Ahm Calma Na verdade Não Calma Deixa eu sair daqui Eu tenho uma coisa Mas Ahm Eu espero que não Ok eu ainda posso Achar que eu iria dormir Ahm Vamos decorar aqui a nossa prateleira Afinal nós ganhamos um presentinho da Rifumi Togo Então É Decorações do quarto Eu já tenho Jack Frost Não sei porque que está poupando isso de novo Mas Aqui nós temos King Peace Nós podemos colocar como decoração na nossa prateleira Eu espero que Na verdade Deixa eu testar uma coisa Ahm Se eu apertar aqui de novo Não Não muda de lugar Eu não vou nem Eu não vou nem tirar do lugar Eu gosto muito dele Eu vou deixar aí Eu gosto da Rifumi Togo Eu não sei se tirando ele do lugar E colocando de novo Ele muda de lugar Acho que não Eu chuto de dizer que não Mas Eu estou procurando alguma coisa aqui Eu não Eu queria contar pra vocês o que é Eu vou deixar pra mais tarde Bom Não tem hoje mais muito tempo Mas Vamos fazer algumas ferramentas de infiltração Porque não Já temos tempo Quer dizer Estamos com tempo pra isso E eu vou ganhar a Pry Fishing Então acho que não é nada mal Ahm Não Eu não vou parar É perda de tempo parar agora Vamos fazer Venteballs É É o que dá pra fazer Quanto mais melhor Eu acho O que é o seu pensamento? Nice Temos uma Venteball Agora Oh eu posso fazer mais? Ok calma então Mais Não Lockpick não Lockpick não Mona É Eu vou fazer mais Venteballs Por que não? Ok Tem duas a mais Não vai fazer muito Muita coisa Não vai nos dar muito problema O que é o seu pensamento? Tá legal Agora Eu posso fazer mais Ok Agora sim Eu tenho muitas opções aqui Eu não quero fazer mais Venteballs Então O que é que eu posso fazer? Talvez Limelight Não Acho que eu vou fazer um Stealth Se não Esse nome aí Bom Façamos ele É um item legal De se ter Só por precaução Eu não sei por que eu tô fazendo tudo isso Eu já tô no final do falácio da série Mas Vamos fazer mais um Stealth Final Stealth Final E agora sim Mona Me diz que acabou Porque Meu Deus Eu fiz quatro Obrigado Mona Eu fiz quatro Ferramentas de infiltração Eu não acredito que você me deixou fazer tanta coisa assim Já tava chato Não tinha mais o que fazer Eu já tenho Terminal Lockpick Mas bom Vamos dormir E eu vejo vocês amanhã No prédio da corte O dia já chegou Vocês estão todos preparados? E quanto ao Colin Carson Makoto Eu já mostrei pra minha irmã Ela pegou nas minhas próprias mãos Makoto Eu entendo como se sinta Mas Você não deveria se sentir deprimida É Se falharmos com isso A gente já era É muito mais do que Perdemos o local A qual pertencemos Nós podemos perder Nossas vidas aqui Vai ficar tudo bem Eu quero salvar a minha irmã Não importa como Tá todo mundo decidido Uhum Tudo fica bem Quando acaba bem Muito aconteceu Desde que começamos isso Vocês se tornaram Uma equipe muito confiável Ok Joker Esse será o último roubo Dos Phantom Chiefs Deu sinal Só Na hora do show Chegou a hora Essa Será a última vez Que veremos O Palace de Saiyajima Aquela que tá tornando A justiça injusta Eu vou mostrar Pra você um pouco Da nossa própria justiça Sair Vamos fazer